Ai, 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 é hoje que eu vou me mudar, meu Deus, é hoje mesmo, vou vender essa casa, cansei de ficar numa casa assim, agora sim, vou me mudar, deixar essa casa aqui pra alguém, é, né, beleza, enquanto eu fico na minha, na minha outra, que eu vou comprar, eu vou comprar uma bem grandona, é isso mesmo, tá bom, antes de eu me despedir dessa casa, eu vou comer um hambúrguer, é isso aí, vou embora, minha mochila já tá pronta, vou pegar aqui as minhas outras coisas aqui na minha gaveta aqui, peguei tudo já, beleza, vou mandar uma mensagem aqui pra minha mãe dizendo que eu já tô indo, embora pra outra casa, Oi mãe, tudo bem? Olha, eu já tô indo embora pra outra casa, eu vou morar na rua blá, 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 tá bom? E no número blá, 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 beleza, eu já vou indo pra minha casa nova, eu vou deixar essa casa aqui pra, sei lá, um amigo meu morar, beleza? Eu vou ir embora agora, as minhas malas já estão prontas, aí se você quiser me visitar, é só vir, tchau mãe, beijo! Beleza, já tô indo, vou pegar minhas coisas e já vou embora. Ai, ai, a mão da montanha já chegou, é, acho que é um adeus, a mão da montanha já pegou tudinho, é, adeus, antiga casa. Vou sempre lembrar dos bons momentos que eu vivi aqui, na cozinha, que eu sempre fazia comida aqui na cozinha, e no banheiro, que sempre o chuveiro ficava quebrando, ai meu Deus, e a sala, que a TV, meu Deus, o meu quarto, e o meu computador que ficava sempre aqui, eu tava jogando, eu vou ter que ir, eu vou ter que ir, é, a minha anda muda já tá chegando, vou ter que esperar, não, na verdade, ele já chegou, ó, tô doido, beleza, tá pronto? Sim, vamos? Sim, vamos, pode me deixar aqui, é aqui mesmo, aí, vocês vão lá pra minha casa lá, tá bom? É na rua blá blá blá, e no número blá blá blá, tá bom, pode deixar que eu vou andando, não quero ir de caminhão não, tá bom, ah, beleza, vou a pé, duas horas depois, duas horas depois, cansei de esperar já, já tô duas horas em pé, não tá que nem uma planta, meu Deus, já vou em mim já, beleza, ali minha casa, que eu acabei de comprar com todo o meu dinheiro, ai, ai, cheguei, acho que o caminho da mudança já chegou, fizeram uma ótima obra aqui, do jeito que eu pedi, pintou aqui de dourado, do jeito que eu pedi, aqui de branco, em cima de azulzinho com preto, aí, agora sim, tá falando a minha língua, cheguei, olha, vamos ver se o trabalho deles estão bem feito, olha, tá bem feito mesmo, olha, arrumou tudo que eu queria, era assim mesmo que eu queria que ficasse isso aqui, ai, ai, esses caras são ótimos trabalhando, olha só, minha casa tá bem bonita, agora sim, né, essa TV aqui foi minha mãe que me deu, no meu aniversário, de 12 anos, quando eu tinha meu próprio quarto naquela casa, mas eu não quis usar ela, porque, não tinha espaço pra colocar ela lá, era muito grande, quer dizer, grande, né, beleza, não sei se é grande ou muito grande, sei lá, beleza, cheguei aqui, olha só minha casa, gente, que orgulho, beleza, 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 agora tá tudo certo, tá bom, já vou desfazer minhas malas, já organizaram do jeito que eu pedi, beleza, agora vamos lá pra cima, aqui ainda, eles estão fazendo, eles vão instalar pra mim todas as coisas aqui, eu não sei o que ainda eu posso fazer aqui, se aqui eu posso fazer uma área, pra, tipo, uma área, tipo, um lugarzinho pra brincar, sei lá, mas eu prometo que eu vou fazer aqui um playgroundzinho, eu vou fazer, né, beleza, olha, olha meu quarto, meu, nossa, cara, meu quarto ficou muito maneiro, nossa, ficou muito top o meu quarto, véi, e a sala de guarda-roupas, de guarda-roupa também ficou legal, do jeito que eu pedi também, assim, agora eu vou ficar rico, né, que isso, ai, meu computador, ai, 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 meu computador, meu Deus, ainda bem que eu trouxe todas as minhas bombilhas pra cá, as minhas outras bombilhas ficam guardadas numa, num comodô de tralhas, beleza, agora vamos vir aqui, você recebeu 50 mil moedas na sua poupança, quer dizer, na sua, na sua mesada, na minha conta, beleza, nossa, cara, eu não acredito nisso, ganhei, 150 mil moedas, quer dizer, 50 mil moedas, nossa, cara, que felicidade, vou até dançar aqui no karaokê aqui, nossa, meu, nossa, cara, agora sim, nossa, agora tá da hora, hoje é um dia feliz, um dia bem feliz, beleza, agora eu vou guardar essa mochila aqui, beleza, vou guardar minha mochilinha, tá bom, vamos guardar aqui ela, né, certo, vou guardar aqui, ah, não é aqui não, é aqui, belezinha, vamos guardar aqui ela, guardei, ótimo, ufa, até que fim, estou na minha casa nova, ai, meu Deus, que cama boa essa aqui, é a mesma cama, só que eu troquei o colchão, nossa, cara, colchão bom, eu falo cada coisa errada, meu Deus, tipo, eu falo, eu mesmo me enrolo, tipo assim, eu falo qualquer coisa que não tem nada a ver, ou depois eu falo umas palavras aleatórias que eu não sei, é, agora sim, né, tá, beleza, eu tô aqui, agora de boa na minha caminha suave, ai, meu Deus, cama boa, acho que eu nunca mais vou sair daqui, ai, ai, então, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve, manda esse vídeo para os seus amigos, e é nóis, falou! Ah, galera, mais uma coisa, antes de encerrar o vídeo, eu quero falar uma coisa para vocês, se esse vídeo bater uma meta de 10 likes, eu prometo, eu prometo mesmo, que eu trago um vídeo bônus, na minha coleção de carrinhos, eu prometo, na minha coleção de carrinhos, e também trago a minha prima, para jogar junto comigo, beleza? Então, agora sim, falou! Tchau! 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 Tchau!